This could be us So back to what I would say This could be us This could be us Take it Fala ai galera Peles aqui é o Felipe É com o Episódio 6 do Rolecoaster Tycoon 3 Bom Ultimo Episódio Galera Pogamos esse Crenote Montanha aqui Que aqui no Brasil É conhecido como Yahoo Tá Se você não viu lá o vídeo Fê tá Eu tinha falado que ia montar um parque aquático nessa parte Se não me engano Mas porque só pra montar nessa Aqui nesse canto de carque parque Tá Bom O teleférico aqui tá funcionando normalmente Vem que eu vi Vem que só foi com creco mas mecânico cegou bom eu vou por mais brinquedos eu acho que aqui não tem mais espaço para por brinquedos me preocupo bem quem não viu você quer conseguir esse Mcconnorth aqui e eu acho que vão entrar ali é um papel esse eu vou colocar aqui algum outro brinquedo só que o problema é no set de skis não então eu acho que eu vou colocá-lo aqui em cima aqui eu acho que aqui sobe um espacinho eu acho que eu vou colocar aqui esse brinquedo é só para cobrar 3 reais o negócio de montanha tem que estar lotando bom galera tem esse benefactores aqui aí eu coloquei em sango e colocar isso aqui para facilitar a deslocação para os piscicantes vamos perceber que vai crescar vai e e e isso e e certo galera aí eu vou bater nos caminhos cá e 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 o que 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 passei aqui a escrutura galera e 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 agora é o que está acontecendo. Eu acho que aqui eu vou contratar a galera Quer saber o quanto funcionários que eu tenho Vou contratar mais um facineiro Só renumei o nosso facineiro, mas Vamos ver aqui eu compliquei para pôr Porque esse principal foi episódio O que é que eu tenho aqui? Ficou como se fosse aplicar o Ercupéco Carreiro, galera Vou colocar essa peca dentro Eu vou testar qualquer uma cor, galera, para o brinquedo. Vamos ver isso aqui, não, o aranço ficou perfeito, só porque aqui o preço vai ser 5. Não, que é o berrago aqui. E aí 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 Um, dois, três, quatro, cinco, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, cinco, seis. Um, dois, três, cinco, seis, seis. aqui vai ser de graça então aqui tá galera então eu vou terminar esse vídeo por aqui só que esse apia que o teleférico de novo mas bom vou encerrar esse vídeo por aqui se gostaram deixe seu like se não for inscrito se inscreva no canal falou